Vamos falar de qualifying e também algumas notícias importantes. As melhores camisetas estão lá na Paddock BR, entre pelo link na descrição, cupom RessacaF1 ou RessacaMotor para desconto e frete grátis, e você tem também a Instant Gaming com os melhores jogos e gift cards, então não perca essa oportunidade, entre pelos links aí na descrição. Olá amigo do RessacaMotor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, a temporada do WEC acabou oficialmente lá no Bahrein, como de praxe, e terminou com a Toyota conquistando o título de construtores, uma temporada que foi bem legal, tivemos disputas bem interessantes, Ferrari, Toyota, Porsche, principalmente, você tem BMW, Alpine, também correndo ali por fora, Cadillac, uma temporada que os hipercarros chamaram muita atenção, WEC é uma categoria que eu gosto muito, é uma pena que eu não consiga assistir todas as corridas, mas ainda assim é uma categoria bem legal de acompanhar, eu quero saber se você acompanhou e se você gosta do WEC. Falando de Fórmula 1, aquilo que nós trouxemos ontem da acusação da Red Bull sobre algumas equipes, incluindo a McLaren, porque há uma ênfase na McLaren devida à rivalidade, de estarem utilizando água para encher os pneus dos carros, o que daria uma vantagem no resfriamento, na degradação térmica, agora é oficial, pelo menos é o que está sendo dito, que a FIA está sim investigando através de Nicolas Tombazes, e ele está fazendo junto da Pirelli essa investigação. A Red Bull está buscando entender o porquê da sua vantagem de ritmo de corrida ter diminuído tanto nessa temporada, e o uso de líquido para resfriamento dos pneus já foi proibido há anos e anos e anos por uma diretiva técnica da FIA. A prática aceita é a utilização de ar ou nitrogênio, então para inflar os pneus você não pode estar utilizando água. Vamos ver o que vai dar essa investigação, é aquela controvérsia que parece mais uma tentativa da Red Bull de necessariamente jogar algo no ar para tirar o foco, para descobrir algum segredo das equipes, mas ainda de acordo com a matéria, o motivo disso tudo é que a Red Bull teria visto que após algumas sessões, principalmente de Singapura para cá, ela tem visto sair um líquido dos pneus dos seus rivais, então ela observou que há algo de errado com os seus rivais, com os pneus dos seus rivais, e por isso está buscando essa investigação. Vamos ver no que vai dar, vai ter a investigação, e claro, quando tiver algum resultado eu trago aqui para vocês. E o Bortoleto aparentemente está mesmo assinado com a Salbe. Ontem nós falamos sobre isso, que está batendo esse rumor saindo em vários portais, e o motorsport.com na noite de sábado cravou que o Bortoleto está assim assinado com a Salbe. Ele ainda fala que provavelmente nessa semana já vai ser anunciado, faltam alguns trâmites burocráticos em relação à liberação da McLaren, mas tudo isso já está confirmado. Então na próxima semana devemos ter a oficialização desse contrato do Bortoleto com a Salbe. Alguns estão achando bom, outros estão achando que não é uma boa oportunidade, que ele não deveria ir para a Salbe, deveria permanecer na McLaren. Eu acho que independentemente disso, todos nós estaremos torcendo pelo brasileiro, ainda mais um brasileiro que está fazendo tão bonito lá na F2, assim como o Drogovic que ganhou o título da F2, o Bortoleto também está disputando o título, e vindo também de título na F3, então nós podemos esperar boas exibições do Bortoleto, mesmo que o carro não seja grande coisa no ano que vem. Vamos torcer também para a Salbe dar um passinho para frente, né? Mas pelo visto está certo, vai ser o primeiro piloto brasileiro desde Felipe Massa, que aposentou no final de 2017, sendo que na verdade ele tinha aposentado em 2016, mas aí foi chamado de volta em 2017. Ainda assim, nós não tivemos brasileiros após isso, somente ali uma participação, duas participações do Pietro Fittipaldi substituindo o Romain Grosjean, mas ali ele não estava como piloto titular, e sim como piloto reserva substituto. Então é isso, me fala a sua expectativa para o Bortoleto aí nos comentários. Falando de Qualify, nós tivemos Qualy na chuva, o que já era esperado, a previsão do tempo já estava apontando para isso. Chuva que inicialmente os pilotos começaram a sair de pneus de chuva extrema, depois foram buscando o intermediário, só que logo quando o Bottas colocou o intermediário, o Russell estava falando, vamos colocar intermediário e tal, o cola pinto bateu e aí deu a bandeira vermelha. E naquele momento existia uma previsão até da chuva piorar, então o pessoal que estava ali na zona de corte ficou preocupado, que seriam Albon, Joe, Russell, Bottas e Hamilton. Porque se a chuva piora, dificilmente você melhora o tempo de volta, então uma situação complicada com a bandeira vermelha do cola pinto. E nessa brincadeira, dos grandões, quem ficou de fora foi o Lewis Hamilton, mais uma vez ficando no Q1, o que obviamente é tenebroso de ruim, por aí que está campeão, que está tomando um vareio do Russell ao longo da temporada no Qualify. Já no Q2, pista melhorando, o pessoal saindo de intermediários, você tem disputa aí, um vai passando o outro, porque a pista vai melhorando e tudo mais. E mais uma bandeira vermelha, dessa vez com o Carlos Sainz. Carlos Sainz colocando a bandeira vermelha, bateu na saída do S, o que também mostra que a pista está traiçoeiro, que é, vamos dizer assim, legal para a corrida, né, saber que tem essa imprevisibilidade, mas a gente acaba tendo um outro player grande se colocando numa situação difícil. Só que além do Sainz sair, a gente já perdeu um player grande no Q2, as duas Red Bulls também ficam de fora, porque no finalzinho do Qualy, o Stroll bateu e gerou outra bandeira vermelha no Q2. E aí, tanto Verstappen quanto Pérez, que vinham fazendo volta, não necessariamente uma volta rápida, ficaram de fora, com Verstappen ficando em décimo segundo, com a punição que vai tomar da cinco, né, vai largar em décimo sétimo. Max Verstappen sai de décimo sétimo numa pista que provavelmente vai estar molhada na corrida, e o Norris brigando lá mais na frente. Ou seja, o cenário ficou completamente favorável ao Norris, por mais que a gente saiba que o Verstappen corre muito bem na chuva, inclusive já deu show em Interlagos mesmo, lá em 2016, e é um piloto que atualmente está no seu auge, é o melhor piloto do grid, sem sombra de dúvida. Então, o Qualy foi deixando as coisas muito interessantes para essa corrida que nós teremos logo mais. Sainz, Hamilton, Verstappen, Pérez, saindo lá de trás numa pista molhada. E aí você fala, acabaram as bandeiras vermelhas, né? Só que não. O Alonso também bateu, só que no Q3, obviamente, e gerou mais uma bandeira vermelha, só que dessa vez com tempo suficiente para todo mundo ainda continuar fazendo volta. E a Mariana Becker até na transmissão falou uma coisa importante, como nós estamos tendo o Qualy no domingo, pouco antes da corrida, a chance desses caras que estão batendo mais forte não estarem na pista é considerável. Então vamos torcer para que os 20 carros alinhem na pista hoje, né? Possam correr, porque senão o show fica muito defasado. E isso vale para o Alexander Albon, que destruiu a Sue Williams, corre um sério risco de não participar da corrida. E foi uma pancada, talvez a mais forte do final de semana, foi uma bela de uma pancada que o Albon deu. A gente torce para que a Williams consiga arrumar o carro, mas vai ser muito difícil em tão pouco tempo. Eles vão ter que fazer milagre, porque os dois carros estão avariados, os dois carros foram batidos. E em meio a esse caos todo, Lando Norris fez a pole position numa oportunidade absurda que ele tem para tirar muitos pontos do Verstappen nesse final de semana, coisa que ele não fez o ano inteiro, né? Ele perdeu várias oportunidades, como já citamos aqui no canal algumas vezes. George Russell vai sair em segundo, acabou tendo um bom resultado para a Mercedes. Tissu, Nodokun e Lawson vindo logo em seguida, para você ver o tanto que a pista estava melhorando no finalzinho do quali. O Leclerc não conseguiu encaixar uma boa volta, sai em sexto. Albon, mesmo com a batida, sai em sétimo. Piastri errou a última volta dele feio, sai em oitavo. Alonso e Stroll nem conseguiram fazer uma nova tentativa, porque estavam também batidos. E sai em nono e décimo. um grid completamente maluco nesse qualifying que foi um caos em Interlagos. E eu quero saber a sua expectativa para esse grande prêmio aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder nada. E, claro, entrar no nosso canal de cortes também, seguir no Instagram, enfim, em outras redes. Um grande abraço, valeu e falou! Um grande abraço, valeu e falou!